E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Yeah A minha mente, mente, mente que nem sente Te finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria gente Engano todo mundo exceto meu coração Cada te amo que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com um beijo seu Era eu que meia língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho no meu A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade eu só queria gente Engano todo mundo exceto meu coração Cada te amo que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu que meia língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho no meu Fui eu que meia língua com um beijo seu Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa mas não tem como eu te dar Duas vezes meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado Planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma pinga de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente E mente que nem sempre, sempre erra Como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava sair Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado Planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma pinga de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente E mente que nem sempre, sempre erra Como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma pinga de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente E mente que nem sempre, sempre erra Como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava sair As quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu feed Vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar O seu ex As quatro da manhã Hora da recaída Hora da recaída Hora da recaída Passeei no seu feed Valendo Te esqueci É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Te esqueci Valendo Valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar Agora posso me declarar O seu ex Te esqueci Sucesso do baqueiro Júlio Viana Tá estourado demais Bola Zandati Promete que não vai ligar Jura que vai me esquecer E mesmo se quiser chorar No dia em que você beber E se ouvir a minha voz E o seu coração Apertar E se ouvir falar de nós E quando essa música tocar Você vai escolher Se vai voltar Se vai me amar Se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você bebê Eu amo você Eu amo você bebê Eu amo você Pode passar parceiro Passa aqui Fica à vontade Promete que não vai ligar Jura que vai me esquecer E mesmo se quiser chorar E mesmo se quiser chorar No dia em que você beber E se ouvir a minha voz E o seu coração E o seu coração Apertar E se ouvir falar de nós Quando essa música tocar Você vai escolher Você vai escolher Se vai voltar Se vai me amar Se vai sofrer Eu também não consigo Esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você Que eu amo você bebê Eu amo você Eu amo você bebê Eu amo você bebê Eu amo você Você vai escolher Se vai voltar Se vai me amar Se vai sofrer Eu também não consigo Esquecer você Mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você bebê Eu amo você Eu amo você Eu amo você bebê Eu amo você Vem lá Ao vivo na Barroca Back to me Back to me Back to me Back to me Weston na batera Bora, Bora Carreta RER Quem ama dá valor E pensa no que faz, quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes Quem ama dá valor e pensa no que faz Quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Melhor tá solteiro tomando uísque Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando, só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando, tá amarrado, Deus me livre É um bovinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mozinho e tomei e foi no litrão Se eu vejo o problema é meu Pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo, menos eu Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando, só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando, só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando, só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque do que tá namorando Tá amarrado, Deus me livre Um bovinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mozinho e tomei foi no litrão Se eu ver o problema é meu, pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo menos eu Melhor tá solteiro tomando uísque do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque do que tá namorando Tá amarrado, Deus me livre Tá amarrado, Deus me livre E aqui vai a nossa singela homenagem A banda Calcinha Preta e a saudosa Palinha Abelha Não há quem te ame tanto envolvida em seus encantos Não há jeito não que eu possa ter o seu amor Agora soube que você já se casou Porque casou Se te vejo, se te vejo, rezo e choro E ao segurança imploro Ela é linda e é mais linda lá no show Agora soube que você já se casou Porque casou Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Te amo, amor Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Por que nos deixou Música Se de beijo rezo e choro E ao segurança imploro Ela é linda e é mais linda lá no choro Agora soube que você já nos deixou Porque deixou Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Por que nos deixou Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Por que nos deixou Hoje eu contei a mesma piada Que ela ria, mas você não achou graça Tá tão sem graça Hoje eu preparei o mesmo prato Que ela gostava, mas você só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou e você mudou Das duas versões, essa é a pior Se existe duas, uma só Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Hoje eu preparei o mesmo prato Que ela gostava, mas você só falou mal Tá tão sem sal O tempo passou e você mudou Nas duas versões, essa é a pior Se existe duas, uma só Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim, por favor Chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Parece que você fez bom o vai do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois Olha quem manda um oi Um balde em plena madrugada Com cheio de saudade e cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Mas duvido, você não esperava O tamanho do não que eu vou te dar Beijou, meia cidade Pra esquecer, não esqueceu Você pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade Pra esquecer, não teve sorte Beijou, meia cidade Beijou, meia cidade Pra esquecer, não esqueceu Você pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade Pra esquecer, não teve sorte Beijou, meia cidade Beijou, meia cidade Pra esquecer, não teve sorte Beijou, meia cidade Vem com gostosinho Sucesso da Neto e Cristiano Arrocha Aperta Vida Music Parece que cê fez bom o vai do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez palavras depois, olha quem mandou um oi Um áudio em plena madrugada, com cheiro de saudade de cachaça Vem que eu já esperava, pensei me procurar Mas duvido cê não esperava, o tamanho do não que eu vou te dar Beijou bem a cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou bem a cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou bem a cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beija outra metade, quem sabe resolve Siga no Instagram, alvancedes49 Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu O que foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu O exe falou Você está 15 metros do seu destino Eu tô pronto pra responder tudo que ela questionar Se eu já enjoei, perdeu a graça, se eu deixei de amar O exe falou Você chegou ao seu destino Não me faltam forças pra descer do carro E entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro, o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Me prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Que eu não dou conta de parar Chama! Bola! A rocha! Sucesso Zé Neto e Cristiano Tá no repertório do gostosinho Tá legal! É sucesso, vamos! Geraldo, mecânica e geral Bora, vado, bora, júnior Bora, Geraldo! Não me faltam forças pra descer do carro E entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro, o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde que ia voltar Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro, o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Que eu não dou conta de parar Não conta não, véi Não conta não, véi Eu era o cara mais feliz do mundo Eu era o cara mais feliz do mundo Fui consequente Fui consequente Reconheço Que eu não sou mesmo sem você O teu sorriso me faz falta Eu preciso te abraçar Eu prometo cuidar de você Se você Se você disser Se você disser que vai voltar Vai Serei seu namorado Seu amigo Confidente Nossa relação agora vai ser diferente Já estou vendo nos seus olhos Já estou vendo nos seus olhos Que você não me esqueceu Acredite, eu mudei Só me deixe te provar Eu te amo de verdade Você tem que acreditar Deixa eu te fazer feliz Eu sei que o seu amor Sou eu Não sei mais se te mereço Mas não quero te perder Fui consequente Eu reconheço Que eu não sou mesmo sem você O teu sorriso me faz falta Eu preciso te abraçar Eu preciso te abraçar Eu prometo cuidar de você Se você disser Serei seu namorado Seu amigo Confidente Tem que ser Já estou vendo nos seus olhos Que você Acredite, eu mudei Só me deixe te provar Eu te amo de verdade Deixa eu te fazer feliz Serei seu namorado Serei seu namorado Seu amigo Confidente Nossa relação Agora vai ser diferente Já estou vendo nos seus olhos Que você não me esqueceu Acredite Acredite, eu mudei Só me deixe te provar Eu te amo de verdade Você tem que acreditar Deixa eu te fazer feliz Eu sei que o seu amor Sou eu Eu sei que o seu amor Sou eu Mais um boi, mais um Bora chorar, bora Eu quero um amor foda, velho Todo início é assim Você é diferente Mas sempre termina assim Você é igual a todos Os outros amores Que passaram por aqui O povo me pergunta O que aconteceu E se eles não sabem Muito menos eu Meus olhos enchem d'água Mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero um amor foda Daqueles que o coração perde O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, nota 7 Eu quero um amor foda Daqueles... Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, nota 7 Eu quero um amor foda O povo me pergunta O que aconteceu E se eles não sabem Muito menos eu Meus olhos enchem d'água Mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero um amor foda Eu quero um amor foda Daqueles que o coração perde O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio O mundo já tá cheio De amor, nota 7 Eu quero um amor foda Eu quero um amor foda Eu quero um amor foda Daqueles que sim Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal